Boas pessoal, no último vídeo ficámos por aqui, com aquela rajada de vento, não é? E estamos aí, ter com quem? Com a Glarus! Fuck yeah! Let's kill that bitch! Eu não acredito, eu não sabia que era um cubo! Isso é muito grande! Eu já estou vendo a parte superior! Ela vai abaixo por mil! Ainda não há anos atrás, claro! Nós deveríamos estar perto! Oh, eu não posso esperar para ver o olhar na cara dela! Sem neurotoxina e sem toretes! E sem toroxina! Tóroxina! Não é neurotoxina, é toroxina! Fuck yeah! Tô sozinho! Mother of God! Haha! Let's kill that bitch! Ela não tem torretes, nem... Não tem torresmos, nem tem neurotoxina! Vamos lá ver como é que safas desta vez! Bitch! Ok, vamos lá! Loadings, claro! Muito grandes! Têm que ser, têm que ser muito grandes estes loadings! Ai! Vamos embora! Mete um gosto e subscreve-vos agora! Uh! Uh! O que é que... Hã? 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 What the fuck? Eu não ia ter com ela! Pensava que aquilo lá! Bem! Vamos para aqui! É para aqui! Uh! Têm ali uma cena! Hã? 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 Mas caí! Hã? 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 E agora? Isto está a ficar pequeno! Para! Isto está a ficar pequeno! Não, 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 não. Não, não. WTF? Ah, e agora? E agora? E agora? Ah, ui, ui, estou aqui para onde? Oh, maçanita. Vou cagar. Concesa. Concesa, quero cagar. Ah, cagar no escuro... Oh, está aqui. Desculpa lá. Estou a cagar a tua frente. Psh, fecha os olhos. Estou a cagar. Eu não gosto de cagar a porta aberta. Ah, ah, ah. Seriamente, então. Ah, as torrentas! Ha, ha, não mais fazer nada! Estás foco de... Bitch! Está a partir tudo? Oh, uuh. Estava a cagar. Aqui, oh. Eu suponho que podíamos sentar nesta sala e nos glaremos até que alguém caia morto. Ok. Mas eu tenho uma ideia melhor. É o teu antigo amigo. Tem certeza? Se eu não retorço eu vou apagar. Olha que eu não vou morrer! Ui. Ai. Ui. Ai. Ui. Ai. Ui. Ai. I. O. Obrigado. Mas estás corrompida. Ha, ha. Mas vais ficar muito mal. Oh, é estú. Oh, é estú. Por favor, deposite o tubo substituído no receptaço. O que é isso? O tubo substituído no tubo substituído no tubo substituído? Sim. O tubo corrupto. Você está pronto para começar a procedura? Não. Oh, é que ela está. Não, 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 não. Detetive, a procedura de transferência não pode continuar. Sim. Embora uma associação do tubo substituído está presente para pressionar a resolução do tubo substituído. Não, 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 não. Ah, não. Não. Ah, tinha ali um botão. Ah, bem, ma, ma, uh, ush, oh. Precisa ser um tubo substituído e chamado de darn desejo para pressionar a reserva a resolução do tubo substituído. Ah, ali tem uma parede. Ah, é verdade, não tem qualificação. Por isso, ah, ah! 速weise para o tubo substituído no tubo substituído no tubo substituído no tubo substituído. Ah, ah, ha, ha! Pensa que era um tubo substituído, se derrubou athing ela. Sim, eu estou levando ela para a jornada. A primeira vez eu estou diá-la para ver se eu desligo a trabalhar de carro ele. Opa! Já foste. Depois vai doer. Não vai nada. Não me preocupe. Você está morto! Agora parece que o Weathly... Agora o Weathly vai tomar conta disto e tu já foste. E pronto pessoal. Chegamos ao fim do jogo. Espero que tenham gostado. Vamos ficar aqui nos créditos finais. E pronto. Ficamos bem neste sítio. Ficamos sim senhor. Olhe para isto. Não é tão ruim. Um robô gigante. Massivo. Não é só eu aqui. Eu sou de massivo. Sim. Ah, certo. Peguei o escapelite. Eu vou chamá-lo agora. Aqui está. Limp call. Olhe o quão pequeno você está lá. Eu nem consigo ver você. Deixa eu te dizer. Eu sabia que seria legal estar em charge de tudo. Mas... Uau, isso é legal. E veja isto. Eu sou um genio agora. Estás usando este software de tradução de forma imborecta. Por favor, quando tudo é em manual. Estás usando o software de maneira correta. Por favor. Este corpo é incrível. Seriamente. Eu não consigo ver o quão pequeno você é. Eu sou grande. Pois é. És grande. Hã? 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 Não! Não! Tu és mau agora! Hã? Hã? Temos tempo. Ainda vamos ver um cafezinho. Qualquer ideia de como bom isto foi? Pois é. Eu fiz isto. Um pequeno 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 pequeno. Estás fazendo isto. Não fiz nada. Hã? Pois fiz. Hã? Pois fiz. Tu és fraco. O que você acha? Sim. Talvez é hora de eu fazer algo então. O que você está fazendo? Não. Oh! Larga-a de lado. Que ela é má. Mas é melhor que tu. Tu és morcão. O que é? O que é? O que é? O que é? Eu sou egoísta. E o que te sacrifizou? Nada. Hã? Estás todo cego. Estás todo cego. Estás todo cego. Quem é o cego? Pfff. 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 Menino. Ah! Uma batata. Por que eu quero uma batata? Vê isso? Isso é uma batata de batata. Uma batata para as crianças. E agora ela vive nela. Hã? Grados. Desculpe. Uhhh. O que? Os engenheiros tentaram tudo para me fazer behave. Isso me levam. O que? Pfff. Por Berlimação a gucken as crianças que freshman. E thema. trag phase em mim no meu cérebro como um tumor. Estudando fodcolo de uma espada de um果 wirdoning deStromins que? Não. Isso é morcão. Isso é morcão. Não. Ouás. Você é morcão! Você para chegar a umaalinga patata. Aagante — e acolhão. É você não・nMark tóra 수�rat quo! É você! Gosto! E és um tumor E tu és uma batata Tu E és um tumor E ela é uma batata E eu sou uma pessoa morta Para, para, para Sim, é o que estás a fazer, morcão Estou aqui com uma batata ao lado Ok, ok Então, pessoal, vamos fazer o ponto de situação Nós pusemos o ícone Que é grande morcão a tomar conta da Aperture Science O que é que se passa? Agora a Gladus, que devia estar no sítio correto Mas ela era má Ou seja, eu pus o coiso E agora ela é uma batata E ela é um tumor E estamos fucked up E o meu PC está-se a burrar E estamos a cair E deu-me um sítio muito alto E não sei o que é que tenho que mais fazer E pronto Ok, ela está a bater palmas Está a bater palmas, ok, é positivo Ela bate palmas, ela bate palmas Por isso ainda batem palmas também Ok, também estou a bater palmas E o meu PC está-se a burrar O que não é nada positivo E vou pousar isto Ok, estou pousado Está pousado? Então vamos continuar Pronto, agora está a mão O meu PC já estabilizou Mas está a brincar outra vez E o que não é nada positivo Mas continua-se Continua-se, não há problema E ainda estou a cair E isto é muito alto A energia cinética disto é enorme E a energia potencial também Porque a energia gravítica Que está a exercer Sobre o meu corpo O meu corpo pesa para aí De massa Tem uma massa para aí De vá 60 quilos Ela não dá a pesar mais de 60 quilos A força gravítica é de 10 A altura disto Digamos que é para aí 3 quilómetros 3 quilómetros São 3 milímetros 3 milímetros Vezes 60 quilos São para aí 90 30 vezes 60 900 900 Vezes 100 900 Vezes 100 São 90 mil 90 mil Mais 10 De força gravítica São 900 mil 900 mil newtons 900 mil newtons Isto é uma velocidade muito grande Mas como temos a resistência do ar Que Não sei quanto é que é a resistência do ar Por isso vamos ver se ela está morta Se ela estiver morta O gameplay vai ficar por aqui Porque ela não pode se jogar E se ela está morta E se ela está morta O gameplay vai ficar por aqui O que é que vai acontecer O que vai acontecer Vamos acabar o gameplay Vai acabar de Ler esta parte Esta parte Eu carrego no start No start Faço a despedida Na despedida Digo sozinho Pessoal subscrevam isto Subscrevam isto E ponham gosto Ponham gosto Mostrem a mais pessoas Para eu ter mais vontade de falar Porque eu estou aqui a falar muito E continuo a falar E agora parou E pronto pessoal Só peço 5 segundos do vosso tempo Que é para meter gosto e subscrevo Se não gostaram Então gosto e subscrevo aí mesmo Estou-me a cagar Vamos ao beijinhos Abraços e pau Ok 5 segundos do vosso tempo Como já tinha dito E não se esqueçam também Da força dos newtons Acho que é sim Não é? Energia potencial Não Ou é energia cinética Não Energia cinética É um meio da velocidade ao quadrado Vezes a massa Não é? Exato Isso é energia cinética É energia potencial Energia potencial é É É igual a M Guia H Exato Acho que é isso Bem Se não for Depois corrijam Beijinhos Abraços Zê Pau Vezes 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 Vezes